A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra Evolução em Dois Mundos, entrando agora no vigésimo capítulo, que tem como título Corpo Espiritual e Religiões. E André Luiz começa a falar assim para a gente, responsabilidade e consciência, que temos aqui título bom, responsabilidade e consciência. À medida que a responsabilidade se apossou do Espírito, iluminou-se a consciência do homem. E vamos lembrar, quando é que essa responsabilidade foi se apossando de nós, enquanto Espíritos? Ele coloca para nós esse nascimento da responsabilidade na hora em que a gente começa a ter contato do mecanismo da palavra, que é uma expressão do pensamento contínuo, e no capítulo décimo desse livro, ele fala que quando a gente começa a ter esse pensamento contínuo, elaborar essa sequência, e através da palavra, quando a gente começa... Olha só, gente. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições. E enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica fastidão do paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, para se lhes esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em si, reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que, perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Então, nós temos aqui dois pontos, que é essa elaboração do pensamento contínuo, que leva a gente a conseguir formular a palavra, e o contato com a morte, o contato com a própria fragilidade, que dá para nós esse senso de responsabilidade. Eu costumo conversar com amigos, assim de uma forma íntima, amigos íntimos e tudo, no momento em que desencarnam pai e mãe. E eu falo assim, e agora é que a gente aprende a crescer. Eu ainda tenho mãe, é muito interessante. Eu tenho uma mãe que ainda está lúcida, idosa, mais lúcida, mas eu observo até situações em que os pais não estão tão lúcidos, não estão tão bem. Mas só aquela questão, eu vou na casa de papai e de mamãe, essa referência parece que divide um pouco a responsabilidade. Mesmo tendo cuidado, e eu tenho esse cuidado de não levar problemas, questões assim, mas a gente chega lá e conversa, tem os irmãos que não precisa ver a gente falar, ela percebe coisas que estejam acontecendo. Ela sempre pergunta, quando o meu marido não vai, como é que está ele, como é que está isso, como é que está aquilo. Então, é muito interessante que você tenha uma divisão. Mas a gente já sabe, a partir da desencarnação, se ela desencarnar antes da gente, que a partir dali vai dividir com quem? É o tal nascimento da responsabilidade. Então, eu achei belíssimo essa conclusão de André Luiz, que é uma conclusão, uma visão, uma observação do que acontece na nossa vida, na nossa vida diária. E ele coloca, à medida que essa responsabilidade se lhe apossou do Espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centeira da razão, converter-a-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Porque é isso, né? Por maiores que sejamos, por mais inteligentes, mais poderosos que possamos ser, não detemos o controle do fluxo da vida. É essa a grande questão. Então, a gente começa a conduzir, como eu disse, de modo racional. E a gente, através dessa conduta, experimenta profundas transformações. Percebe, neste despertamento, que além das operações vulgares, da nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores, inelutáveis, trabalham-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia, segundo as aquisições de conhecimento, em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Então, gente, é essa evolução que a gente, às vezes, nem se dá conta, o quanto o contato com a dificuldade, o quanto a constatação da fragilidade, vai havendo, vai gerando, vai operando, aquisições. Aquisições, quando a afetividade se converte em amor, até com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Vamos nos lembrar que ele fala, no começo, daquele amor egoísta, em que eu me defendo, em que eu defendo a minha tábua, em que eu devero os meus. E ele diz, André Luiz diz, que essa, essa semente, é que vai se transformar mais tarde no amor altruísta. E que amor altruísta é esse? É aquele que a criatura é capaz dos maiores sacrifícios. Muitas vezes, ela dá a própria vida e ela é capaz de renunciar. Renunciar ao próprio prazer, renunciar ao conforto, renunciar a uma série de prerrogativas da vida material e, quem sabe, às vezes, até da vida moral para o conforto, para a felicidade, para o alento do outro. E André Luiz continua nos falando. Até a época recuada do paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Olha que beleza, meus amores. envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conversar e aprimorar o patrimônio recebido, investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento de seu corpo espiritual. E aí a gente começa a perceber, e é muito claro isso, o pensamento é tudo, gente. É através do pensamento que eu plasmo saúde, doença, que eu expresso condições favoráveis ou desfavoráveis, que eu atuo sobre o magnetismo na minha volta, sobre esse campo magnético, energético à minha volta, atraindo aquilo que é de melhor ou não. É através desse meu pensamento que eu vou conseguindo essas possibilidades. E é a partir desse grande princípio que a doutrina vai esclarecendo, desse aperfeiçoamento do corpo espiritual e a expressão é muito bonita, aformoseamento. Quer dizer, vai ficando cada vez mais belo. Por quê? É de dentro para fora. É dessa vontade, é desse pensamento educado, é desse entendimento do sentido da vida que a gente vai ficando melhor, mais bonito. E ele vem dizendo para nós, aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase, os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclavam a violência e a brutalidade, foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Então, essa diferenciação que foi havendo através das questões climáticas, dos próprios deslocamentos sendo necessários pela própria evolução, pela própria transformação do meio, tudo isso, e essa situação não se deu de forma pacífica, porque naquele momento, o nosso entendimento, o nosso senso moral, ele estava pouco desenvolvido, ligado apenas às questões da reprodução, às questões da conservação. Então, havia uma violência e a brutalidade, mas tudo isso, naquele momento, fazia parte desse processo evolutivo ainda. Hoje em dia, é que já não é mais admissível essas questões, porque a gente já saiu da infância, a gente já tem condições morais de fazer uma seleção do nosso comportamento, do nosso sentimento, já temos condições até de refrearmos determinados impulsos quando eles vêm, porque já temos a razão desenvolvida, já temos uma base de consciência, e aí a gente vai vendo cada vez mais como é que essa consciência vai nos ajudar na instauração dessa responsabilidade, no desenvolvimento da responsabilidade. E aí ele vai entrando no outro subtítulo, que ele intitulou Atividade Religiosa. E ele fala assim, estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. E é essa destinação que a gente muitas vezes não se dá conta. Somos filhos de Deus? Somos. Herdeiro do Pai? Sim. Olha como a gente às vezes luta tanto por tantas heranças. Estou lembrando de um vizinho querido que eu estou até ouvindo a voz dele aqui, nosso querido Sr. Francisco. E aí ele, quando, num determinado trabalho, no período de Natal, em que a gente teve que usar a sua varanda, moramos numa vila e muitos, assim, carros e muito material para sair para a rua, então a gente precisou usar. E a gente pediu, ah, Sr. Francisco, é possível usar o seu espaço ou dar licença? Aí ele falou assim, mas é claro, afinal de contas, aqui ninguém é dono de nada, a gente está só tomando conta. Olha a consciência, gente, olha a questão, eu sou herdeiro de Deus, será que a gente para para pensar que tudo que a gente tem é um presente de Deus? Então, nesse intervalinho, vamos lembrando que estamos aqui pelas ondas fraternas e cinquentenárias desse Jubileu de Ouro da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço que a Rádio oferece para o estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos e hoje começamos o capítulo 20 que ele intitulou como Corpo Espiritual e Religiões. Então, a gente vai continuando nessa constatação, somos filhos de Deus, somos herdeiro do Pai, mas ele fala um pouquinho e colaborador da sua obra divina. Vamos nos lembrar daquela questão magnífica de O Livro dos Espíritos da 132 que fala, que cumpre ao homem realizar a parte que lhe compete na obra da criação. Vamos nos lembrar disso? e aí a gente tem que se perguntar qual é a parte que me compete? Não vale falar assim, ah, mas eu sou muito imperfeita ainda para ter uma parte. Não, nós temos sim a lei e aí quando eu me coloco na posição de colaborador do Pai, nessa obra divina, fica mais fácil de eu me encaixar dentro do projeto encarnatório que assinala a minha vida. eu vou me adequando, eu vou tendo calma para perceber, vou vendo que cada um possui a sua parte, vou tirar o olho da parte do outro, vou fazer tudo que for possível para oferecer o meu melhor, vou aprender, vou procurar me qualificar para conseguir realizar essa parte que me compete, mas tudo com consciência, tudo com tranquilidade, na certeza de que o Pai me conhece e porque o Pai me conhece, ele me deu a tarefa adequada ao meu desenvolvimento, dentro das minhas possibilidades. Vamos nos lembrar da parábola dos talentos? A um deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um. Segundo, a capacidade de cada um. vamos pensar sempre nisto, não é, meus irmãos? E ele continua a dizer assim, explicaça-se, então, a curiosidade construtiva, faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstanciam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Olha que interessante, então, essa curiosidade é que leva, né, a todos nós na exploração do meio ambiente. E entre esse meio ambiente que nós vivemos, temos o próprio corpo, esse primeiro meio ambiente, né, que nos cabe explorar. Quanto conhecimento, meus amigos, é assim, emocionante o trabalho da biologia, estudando, estudando os seres, né, e todos os seres mesmo, desde os vegetais, desde os vegetais, estrutura de uma folha, a parede digestiva de uma planta, respiratória, circulatória, que coisa linda, não é? Até os animais, chegando até a todos nós. E como nós devemos a esses amigos, esses estudos, pelo conforto que nós já conseguimos ter no dia de hoje. Todos nós temos o conforto do atendimento, da medicina, eu não quero falar que tenhamos de uma forma qualitária, não. Mas assim, existe, né, o acesso é que é diferenciado, mas existe já essa questão. Isso, gente, é um progresso e haverá um momento em que, através do desenvolvimento moral, através desse desenvolvimento moral, a gente vai conseguir ser para todo mundo, o que, essa coisa boa, vai, todos terão acesso, através dessa curiosidade. E aí ele vai colocar, era necessário satisfazer ao acrisolamento do seu veículo sutil na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revestido de luminosidade e beleza, e apurar-lhe os princípios para que, além do augusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Então, é aquela hora e vamos lembrar da responsabilidade no momento em que o homem tem contato com a morte, em que na sua consciência está gravado que é impossível que a gente acabe, é impossível essa ideia da destruição, é impossível isso. Então, ele começa com a curiosidade a indagar, a indagar, e aí essa indagação vai além da sua necessidade material, vai bem além da necessidade material. É uma questão moral, é uma questão ligada à sua afetividade, é uma questão ligada ao seu desenvolvimento, à sua evolução, ao seu crescimento, né? É essa a grande questão que a gente tem a trabalhar. Que a gente tem e precisa trabalhar bem, né? E aí, gente, eu peço até desculpa que teve um pedacinho aqui que a tela saiu, mas a gente vai continuar, a gente não leu nada não, tá? A gente só ficou clicando aí para voltar. E ele continua. para isso, para isso, o pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível à iluminação, olha só, à assimilação da influência divina. Então, até aquele momento, uma vida muito animal, né? Mas a gente tinha que ter uma orientação educativa. Para que essa orientação educativa? Para a gente aprender a se orientar, para a gente se abrir a essa influência divina. E ele coloca, e a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes a nutrição psíquica, de vez que pela própria perspiração exterioriza os produtos que elabora na usina mental, tá? Em forma de flúrbios eletromagnéticos, nos quais se licorporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. E aí vamos parar um pouquinho quando ele fala excelindamente. Olha só, a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma. E aí eu já fico pensando que qualquer situação, qualquer situação dentro do campo religioso, né? Que não fale sobre higiene, que não leve a gente a parar, a parar, a pensar, a se educar, está desviado. Então, a atividade religiosa não é para brigas, não é para conflitos, não é para tumulto, não é para poder humano, até porque o objetivo dessa atividade é a educação para que o homem consiga retratar agora dos planos superiores. É esse o objetivo da atividade religiosa. Então, tudo que saia disso está fora da lei. E ele fala, né, essa nutrição psíquica que é traçada através da atividade religiosa, de vez que pela própria perspiração. Perspiração quer dizer o seguinte, é o ato de transpirar insensivelmente em toda a superfície. Então, pelo nosso próprio produto da nossa elaboração mental, né, a gente cria esse campo eletromagnético. E aí, os reflexos dominantes vão influenciar o ambiente e ser por ele influenciado. Então, se essa minha perspiração, se esse meu campo eletromagnético vibra em conflitos, em batalhas, em posição, em poder, em outras questões, então, a minha nutrição psíquica será de uma forma desagradável da mesma natureza. Agora, se através disso, né, eu procuro ter uma higiene, a higiene da minha alma, né, porque o objetivo é eu assimilar a influência divina, aqui já mudou. Então, com certeza, eu estarei habilitada a receber o melhor e a influenciar com o melhor. E ele acaba esse trecho dizendo assim, a ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico, mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Então, ele vai dizendo, né, como nós falamos ainda há pouco, a ciência médica, a ciência oficial, a biologia, vem estudando, atiçando, né, através da curiosidade para a descoberta de todo esse cosmo orgânico material. E a religião vem o quê? Vem trazer, né, a inspiração e a disciplina. Para quê? Para esse refinamento do corpo espiritual a fim de retratar a glória dos planos superiores. isso é muito importante para a nossa meditação, meus queridos. E que fique para nós no dia de hoje. Eu, como religiosa, como participante de uma instituição religiosa, uma instituição religiosa, doutrinária, espírita, eu estou aproveitando para a minha higienização mental. Eu estou aproveitando para refinar a minha nutrição psíquica para formar esse campo eletromagnético positivo, melhor, mais refinado, para eu assimilar o melhor e também influenciar o meio em que eu estou com o meu melhor. Eu estou fazendo isso? Será que eu estou, né, aproveitando, aproveitando mesmo, né, esse movimento, esse momento? vamos pensar, meus amigos, realmente o tempo é de meditação, é de aproveitamento, não é de crítica, não, e não é também para eu olhar o outro, não, mas é para cada um de nós, cada um de nós, todos nós, nos olharmos e vermos que a oportunidade é dada, a oportunidade é de evolução, mas a partir disso, como é que eu estou me posicionando dentro desse grande movimento que o Senhor da vida está dando para todos nós e sempre deu em todos os momentos. Vamos pensar um pouquinho nisso, meus amigos? Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro